Maravilha Brutal O mundo parou Entrou em pânico Por causa do convite O mundo parou Entrou em pânico Por causa do convite Senhor, nós viemos aqui De joelho Pedindo o teu socorro Para mim tempestade Jesus está no barco Nada me inquieta Porque o Senhor já deu a solução Para mim tempestade Jesus está no barco Nada me inquieta Porque o Senhor já deu a solução Isto é um problema, uma diversão Prefinante desta pandemia Vivamos todos com alegria A humanidade está de luto Vamos dar o nosso contributo Seja obediente, não vacila O conselho da Ludmilla Leva as mãos com água e sabão Coronavíra, eu te duvido Você não brinca quando eu vivo DJ City, baixa o beat Para o beat Presta atenção no livro do Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Acredita em minhas manas Que tudo isso passará Que tudo isso passará Que tudo isso passará Ok, ok, ok O mundo parou Entrou em pânico por causa do convite O mundo parou Entrou em pânico por causa do convite Senhor, nós viemos aqui De joelho pedindo o teu socorro Para a vida tempestade Jesus está no barco Nada me inquieta Porque o Senhor já deu a solução Para a vida tempestade Jesus está no barco Nada me inquieta Porque o Senhor já deu a solução Covidou uma doença muito rara Mas não há problema que não sara Lutamos com o inimigo invisível Mas o soberano é invencível Enfrentamos momentos ruins O importante é prosseguir Até o fim sem desistir Trava a mão com água e sabão Que momentos nós virão Nós temos um Deus de Abraão Criador do céu e da terra Somos filhos de Israel Podemos crer que Deus é fiel Cuidado com as cutículas O mundo parou Entrou em pânico por causa do convite O mundo parou Entrou em pânico por causa do convite Senhor, nós viemos aqui De joelho pedindo o teu socorro Para a vida tempestade Jesus está no barco Nada me inquieta Porque o Senhor já deu a solução Por favor, Jesus Cristo volta já De joelho perrou T não me enцelastra E não se chama de amor Ando em pânico por causa do convite Que as temes de agora Por favor, Jesus Cristo volta já